Fala aí galerinha do YouTube, aqui é o Range.jp trazendo mais uma gameplay para vocês. Na verdade, este vídeo aqui é mais para mostrar primeiramente de fundo, como vocês podem ver, o sistema de mira que eu uso o Hanzo, que muita gente tem pedido. Mas ainda esse mês eu vou trazer um vídeo com os outros heróis que eu uso, as sensibilidades, explicando todas as configurações possivelmente para vocês, tá bom? Tá, o primeiro aviso pessoal, é sobre os convites que muita gente tem enviado para mim, tanto convite de amizade como convite de jogo, tá? Então só um leve aviso, tá galera? Quando eu for mandar um convite de amizade, no convite tem uma área de mensagem. Eu não vou mais aceitar convites de amizades que não tenham uma mensagem específica dizendo, olha, eu te vi pelo YouTube, ah, eu quero fazer isso aqui e tudo mais, é para ranked e por aí via, tá bom? Então só vou aceitar com mensagem, tá? Segundo aviso, para quem já está adicionado na lista, por favor, não dê join em grupo. Quando eu estiver jogando com meus amigos, não dê join, porque é muito chato eu ter que quicar alguém da minha party, tá certo? Isso é um pouco frustrante, tanto para mim, quanto para quem tiver tendo que ser quitar, tá bom? Então, por favor, não dê join. Mandem mensagem perguntando, posso entrar? Pode me ajudar? Quando posso, sempre ajudo. Tem vários inscritos aí que jogam comigo e eles são testemunhos, tá bom? Terceiro item, algumas pessoas já têm pedido, né, para fazer um vídeo de perguntas e respostas. Então eu vou pedir para que vocês me façam perguntas nos meus vídeos, lá no setor de comentários, tá? As 10 perguntas que eu achar mais interessantes, seja da minha vida pessoal ou das minhas jogatinas de Overwatch, eu vou selecionar e fazer um vídeo dessas 10 melhores perguntas, tá bom? Eu vou citar quem está fazendo essa pergunta, beleza pessoal? Outro item é sobre as Golden Guns, que muita gente vive me perguntando, quantas Golden Guns você tem? Quais são? Em média eu pego entre uma e uma e meia Golden Guns por temporada, tá? E elas são as que estão aí em cima, na capa do canal, são no momento 10 heróis. Vocês podem acompanhar, vendo aí em cima na capa, tá beleza? A décima primeira deve estar vindo, se tudo der certo, ao final do mês, para início do mês que vem e ainda será um mistério. Para quem for perguntar, então não vou dizer e não vou dar nenhum spoiler. Outro item é, se você está acompanhando o meu canal, por favor, se inscreva e clique no sininho para vocês estarem sempre por dentro do que tudo que eu estou enviando por aqui, tá certo? A meta, por enquanto, é chegar ao primeiro K, mil inscritos, né? Para a gente poder renderizar, renderizar já é, começar a monetizar por causa da última regra do YouTube, tá? E preciso gerar alguma coisinha para melhorar o canal, né? Então, comprar material e tudo por aí via, tá bom? E por último, pessoal, provavelmente eu vou estar passando por um processo de mudança. Eu vou, talvez, ficar offline, não sei por quanto tempo. Uma, duas semanas, no máximo três, não sei. Então, provavelmente eu vou estar atrasando os vídeos aí, não sei. Talvez a partir da semana que vem, no máximo na outra, tá? E não será possível trazer nenhuma gameplay da Brigitte, tá? Mas eu vou estar jogando assim que possível com ela e talvez até comente o que eu acho dela, tá? Beleza, pessoal? Então, aquele abraço. Falou aí. E acompanhe aí a gameplay de fundo. Falou! 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 Sexta, double, kill. Sexta, double, kill. See that which is unseen. Double, kill. Triple, kill. Quadruple, kill. Double, kill.